O mundo não gira em volta de ti, tá despreocupado porquê? Isso é HP! Black Miley Andou na rodas que seu toque, andou na rodas que seu que dança Põe o don que foi fácil pra você tirar, don que foi fácil pra você Põe o don que foi fácil pra você tirar, don que foi fácil pra você Põe o don que foi fácil pra você tirar, don que foi fácil pra você Põe o don que foi fácil pra você tirar, don que foi fácil pra você Põe o pata-gonosa, pata-gonosa, pata-gonosa 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 Ela tá se fazê que não sabe dar, tá se fazê que não sabe Esse toque é mais igual, sensualiza no toque Esse toque é mais igual, sensualiza na dança Sensualiza, sensualiza, sensualiza no toque Sensualiza, sensualiza, sensualiza na dança Olha o pata golosa, pata golosa, pata golosa Olha o pata golosa, pata golosa, pata golosa Tem casa dança, na rua não dança, essa vergonha que vai te matar Tem casa dança, na rua não dança, essa vergonha que vai te matar Entra na rota, tira a vergonha, só entra que é essa vida Entra na rota, tira a vergonha, só entra que é essa vida Ah, 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 ah Vamos lá, shé Tem que morrer no vídeo Vamos, vamos, vamos lá Olha o pata golosa, pata golosa, pata golosa Olha o pata golosa, pata golosa, pata golosa Shelly News, do domingo Shelly e CGP